Oi, boa tarde. Meu nome é Joaquim dos Santos, senhora. Falar dessas pessoas é muito bom, né? Eu moro aqui já há muito tempo, conheço muita gente. Conheço, conheço muita gente. Esse aí que a senhora tá falando, eu conheci calça curta, é. Menino moleque ainda. É, ele tinha mania de andar com bodoque. É igual todo menino, né? Corria descalço pra rua fora, é. É, aí ele foi crescendo. Aí começou a escrever. É, a última vez que eu vi ele, a gente tava indo pro matadouro. O pai dele ia limpar umas vacas, é. É, não, ele se meteu a escrever, é. Escrevia coisa bonita, tá? Coisa muito bonita. Alfonso, Alfonso de Guimarães, escrevia coisa bonita demais. Escrevia o Esmalha, escrevia um monte de coisa bonita. Mas tem um que eu gosto dele, que foi quando ele me ensinou a ler. Ele me ensinou a juntar as letras e formar palavras, é. Pra mim foi muito importante, foi. É. O nome do poema? O nome do poema que ele me ensinou? É soneto. Eu acho que eu sei de cor, sim, senhora. Eu acho que eu sei. Sei. É, é... Como é que é? É... É soneto? Soneto. É... Encontrei-te. Era o mês. É que importa o mês. Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março. Brilhava o luar? Que importa? Ou fosse o sol já posto? No teu olhar, todo o meu sonho andava esparço. Que saudade de amor na aurora do teu rosto. Que horizonte de fé no olhar tranquilo e garço. Nunca mais me lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, abril, janeiro ou março. É. É. Encontrei-te. Depois tudo se some. Desfácil teu olhar em nuvens de ouro e poeira. Era o dia... Ah, que importa o dia? É. Que importa o dia? Um simples nome. Sábado, sem luz. Domingo, sem conforto. Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Brilhava o sol? Que importa? Ou fosse o luar já morto? É. Trata, trata, quinta ou sexta. Sábado, sem conforto. É. Obrigado.